Olha, arrastou ele que ele está batendo nos outros Não para não Olha lá o tanto de carro que já bateu no outro Qual que é a enxurrada? O que é a enxurrada? Não, 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 não o sapo maluco Amiga, olha como é que Deus é bom, olha a minha rua, como é que tá. Olha como que Deus é bom. Não, porque esperou a gente chegar, né? Não tava, não mostrou também, né, Petólo, não estava, tudo alagado. Olha o outro lado da veneira. Tá alagando tudo aqui embaixo. Com esse governo aí, ele tá quase vendendo. Cadê o Amado? O Amado que costuma virar o seu poeira ali. Vem, Amiga. Hã? Tem gente que tomar no bairro, né? Agorreta, agorreta. Gente, tem gente que tomar no bairro, tá bom então. Olha o moleque nadando. Grava? 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 É o perigo de film. Vocês não viram ali do lado como está forte o negócio? Mas se eu falar que ela ainda está fraca? Amigo! Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.